Baixa o pé, cerrou! Cerrou! Essa é a quadrilha do Pente Olha o cerrote Cerrou! Deixa a porta encostada Cerrou! 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 E tu é o arrasta bem Quero agradecer a coordenadora do Pente Que está aqui dançando junto com ele A menina doerceu e ela está aqui Cerrou! Ei! Cerrou! Isso é o arrasta bem O apoio da Prefeitura Municipal É o arrasta bem Aí! Cerrou! 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 Isso é o arrasta Pente A primeira quadrilha estilizada do Pente Cerrou! 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 Cerrou!